E aí, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais uma vez, Devio Novaes para a internet com um gesto brilhante. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal. Emerson Isley roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada. Mais uma vez aí, Devio Novaes para a internet com um gesto brilhante. Onde eu estava aqui em casa de boa e várias pessoas me mandaram esse vídeo. Emerson, olha o que Devio Novaes fez lá e postou lá no seu feed lá no Instagram. Eu fui ver o vídeo, cara, e assim eu me emocionei demais ao ver Devio Novaes cantando com a criança no meio da rua. Eu vou deixar esse vídeo pra vocês, mas antes de eu deixar o vídeo aqui pra vocês, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Porque assim, você se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e você vai ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá ver esse vídeo de Devio Novaes. Antes de desistir, meu amor, tenta ao meu por favor. Se não servir, tem droga fora, vai embora e diz que não deu. E diz que não deu. Mas antes de ir pra eu ser o meu. Antes de desistir, meu amor, tenta ao meu por favor. Se não servir, tem droga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes de ir pra eu ser o meu. Um beijo meu. É rapaziada, que gesto mais ótimo de Devio Novaes, né? Cara, cantar com Devio Novaes no meio da rua deve ser muita honra. E esse menino aí tem muito futuro, cara. E assim, eu desejo toda a felicidade pra ele. Dizer assim, cara, que esse sonho que ele realizou, várias pessoas aí há tempo vêm tentando realizar. Então, de qualquer maneira, ele já é um vencedor a cantar com Devio Novaes. E eu desejo aí que os pais dele investam muito nele aí na música. Pra ele fazer muito sucesso, porque ele tem carisma, tem talento. E Devio Novaes aí já aprovou um dos grandes nomes do Arrocha. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só pra mostrar isso aí pra vocês. Que várias pessoas iam me pedindo pra me mostrar aqui no canal. Gostaria de pedir pra vocês que não me seguem lá no meu Instagram. Que me sigam, que é arrobaemersonisley. Lá você fica por dentro dos lançamentos. E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.